Música A gente tem muita parada aqui Pra ajudar a periferia Não ficar falando de bunda Ficar falando de bunda e futebol vai dar na mesa Não entender o público que age na hipocrisia Pede em punk consciente, mas não larga putaria Felizão que tu aprende em dançantes melodias O vírus mais que minete que tá atingindo a nossa família Eu tô falando a verdade mesmo que sucute o meu caixão Deixo sempre em destaque que a equipe é lida em ação Além de besta, conquista, vitória, também quer a revolução Mostra que no punk somos policlóton, rama nossa profissão Eu sei que tu tá no seu ganha-pão Mas um dia mudará sua percepção Me é vergonha quem não sabe quem foi o boladão Mas a culpa não é sua, temos a compreensão Decadência do mundão Crianças falando besteira Rebola, faz vídeo, acham bonitinho Mas ninguém nota a consequência Vamos agir com franqueza, com o poder dos atos Usar uma frieza Resultado claro, perdemos de fato E uma carta debaixo da mesa Tava escondida, assim como também tá Essência das imas que você não quer mostrar Pesar das porrecias, te aplaudo desde já Tá na mesma batida, juntos vamos rimar Enquanto estamos vivos, o punk também tá Forte só sendo unidos, assim vamos chegar Com o nosso compromisso, nós temos que honrar Já que demos início, a nossa cara é terminar Enquanto estamos vivos, o punk também tá Forte só sendo unidos, assim vamos chegar Com o nosso compromisso, nós temos que honrar Já que demos início, a nossa cara é terminar Enquanto estamos vivos, o punk também tá Forte só sendo unidos, assim vamos chegar Com o nosso compromisso, nós temos que honrar Já que demos início, a nossa cara é terminar Já que demos início, a nossa cara é terminar A gente tem muita parada que fazer pra ajudar a periferia Não ficar falando de bunda, ficar falando de bunda E futebol vai dar na mesa Esse aí é o funk A gente tem muita coisa